Oi pessoal, sou eu o Kaique. Bom, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que nós estamos fazendo pro Ribeirão Anime Fest. Eu vou do Luffy, como vocês já sabem. Não com esse boné, né? Eu tô com esse boné porque ainda tô me arrumando, mas olha a camiseta, a bermuda e a chinela de madeira que eu fiz. Tô andando que nem uma gueixa aqui, mas é o que tem pro momento. Dá uma olhada. Acho que tá devia ter umas minhas patas. E o Lucas vai do de Coringa, mas ele ainda tá encerrando. Dá uma olhada rapidinho aqui. Tá terminando a tatuagem. Vou mostrar pra vocês o outro Coringa que nós teremos. Dá uma olhada. Esse é o Léo. O Atos tá ajudando o Léo. Dá um zinzinho aqui. A gente passa pra esse lado. Dá uma olhadinha pra cá. Cara de mal, né, gente? E a Arlequina tá dentro do quarto. Já já eu mostro o visual dela. Mas eu vou orientar mostrando o taco. Nesse, como o taco chegou muito em cima, nós não vamos desenhar. mas no próximo vocês vão ver. Então é isso. Já já eu volto a gravar. Bom, pessoal. Vou mostrar pra vocês agora como tá o visual. Eu já coloquei o chapéuzinho do Luffy. E Coringa tá pronto. A Arlequina. Vamos dar uma olhada. Olha a pose da menina. Já que eu tava. Aqui dá uma olhada. O Coringa, olha que insano. Dá um zoom aqui em você. Dá uma voltinha aí pra ver o... Aê. Tá ótimo. É. O assassino com cara de bonzinho. Não. Não tem cara de bonzinho. E o outro Coringa também muito insano. Muito insano. Baneador. E ele fica cego. Pronto, pessoal. Então o resto eu vou filmar lá. Beleza. Tchau. Que eu já tô bom hoje. A gente é muito doida. Pessoal, olha. Dentro de um carro Luffy. Dois Coringas. Tá em cima da mesa. Uma Arlequina nervosa já. Diga aí, tô bom. E o assassino do meu lado com a menina. É só do portão, Lucas. E tá quente e... E eu tô enchendo o saco do povo gravando. E eles esqueceram as entradas. A porta lá tá bem. Mas isso, já filmo mais, tá bom? Vamos lá. Vamos acompanhando. Ah, gostei da minha cicatriz. Gente, eu creio que eu tô espontânea. Bom, pessoal. Demos uma pausa pra mãe do Coringa. Dá uma olhada. Que engraçado ele na rua. Pode fazer. E agora nós vamos sair. Só passamos pra a manhinha deles verem. E olha o meu chapéu que a gente tá brilhinho. E é isso, cara. Eu tô muito animada. Depois vem com a minha chinela, tá ótima. Olha meus pés, olha aqui. Ai, o que você fez? Olha, gente. O velho deu 30 anos. Esqueceu o RG. E o outro menino esqueceu o RG também. Pensa. 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 Agora nós vamos ter que voltar pra casa. E olha a minha cicatriz. Eu acho que isso daí é enganação. E além de ir pra casa, pra pegar o RG, a fantasia do Bruce Lee. É a Ruela. Bom, galera. Estamos na rua aqui. Bem na porta do evento já. Esperando só o Bruce Lee. E eu vou mostrar pra vocês. Meus amiguinhos. Dá uma olhada. Olha a gangue. Um assassino. Põe. Uai. Um assassino. Dá um zoomzinho nele aqui. Um assassino. Coringa 1. Casal mais sádico da cinema. Cinema, porque na vida real eles são bênção. E um tabarel que veio do sertão. O quê? Um tabarel que veio do sertão. É uma música. Tabarel que veio do sertão. E eu tô no clima do mico. A gente não tá fazendo isso na rua, não. Bom, vamos fazer uma selfie. Vai fazer selfie. Vou filmar e depois eu faço uma print. Bom, galera. Entramos. Só que assim, o taco da requina foi bloqueado. Não deixaram entrar, mesmo sendo de madeira. E dá uma olhada no evento. Vou mostrar pra vocês. Tem alguns cosplays bem bacanas. E é isso. Dá uma olhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha lá, ela ali, tá vendo? Olha aqui, olha lá, olha lá, ela ali, olha lá, com o câmera 1 nas costas. E todo mundo quer tirar foto com o Coringa, vocês não tem ideia do drama do negócio, mas é isso, até já. Bom pessoal, eu encontrei o Zorin, do One Piece, e tá legal, eu vejo esse vídeo, não pensei do ano, não sei tanto assim, mas tá bem bacana, bem da hora, e olha que legal você encontrar aqui. Oi! Bom pessoal, então é isso, estamos no finalzinho da tarde, um Zorin, um menino bem pequeno de Zorin, que quis tirar foto comigo, fiquei muito alegre, e outra pessoa que não era do One Piece, e isso foi legal, né? Pelo menos alguém quis tirar foto comigo, mas bacana, tá sendo bem legal, estamos curtindo muito, espero que vocês gostem também. Bom pessoal, agora nós estamos indo embora, aí a Arlequina dá um outro, barraram o taco dela na entrada, aí a gente foi fazer um baraquinho básico agora na hora da saída, mas foi tudo tranquilo, foi só falta de comunicação, segurança que proibiam, mas a direção do evento foi tranquila, foi bem educada, vou deixar de frisar isso. Mas enfim, foi bacana, o pessoal gostou, o Coringa fez mais sucesso, como eu imaginei, e falei que tava melhor mesmo, do discosplay. E é isso, espero que vocês tenham gostado, dá um like, inscreve-se no canal, curta a page da James Play que tá aí na descrição, tchau!